Boa tarde, pessoal! Vou gravar um vídeo fazendo uma fronha hoje. Aquelas fronhas que vem junto com as coxas da cama. Aqui ela é reta assim, daí ela tem uma costurinha assim que fica um acabamento no travesseiro. E aqui atrás é assim, trapaça aqui e encaixa o travesseiro. Vou fazer com matelassé. O tecido tem que cortar 1,80 de comprimento, bem comprido, porque ela fica inteiro desse tecido. Não precisa ficar emendando 1,80 por 56 de largura, porque já tem que descontar que vai ter uma costurinha. Então, agora eu vou passar uma costurinha aqui no overlock, nas duas pontas, e fazer uma barrinha. Daí já volto a mostrar ali. Esse aqui, eu vou deixar só com overlock. Mas quem não tem overlock, daí pode pôr um viés, alguma coisa pra não deixar muito grosso. E esse aqui, eu vou fazer uma barrinha dobrando assim, ó, essa marca. Duas costurinhas, daí, na barrinha. Vou fazer mais uma costurinha, ó. Passei uma aqui, dei mais uma aqui pra ficar mais reforçadinha. Agora, ó, a gente pega o tecido, tá? Compridão, assim, o tecido inteiro, né? Dobre aqui, 49 centímetros nesse aqui. Não fiz barra aqui, só passei um overlock. E daí, esse aqui... Esse aqui, vou passar um pouco em cima desse. Esse lado aqui, com a barra pronta, já 43 centímetros dobrado aqui. É, agora a gente... Vou virar ele do avesso, daí, porque tem que costurar ali na máquina. Não adianta dobrar desse lado, né? Vou pedir de novo. Esse aqui, ó. Ó, aqui eu passo na ponta por cima da outra. Então, esse aqui vai aqui embaixo. E daí, aqui, ó. Já põe o alfinete, passa uma costura aqui e uma aqui agora. Agora, eu vou na máquina passar uma costura aqui do lado. Agora, eu vou passar uma costura aqui dos lados que eu falei. Agora, a costura desse lado aqui. Aqui, você tem que olhar se tá pegando as partes junto, ó. Essas três partes aqui. Agora, eu vou passar no overlock pra depois desvirar e fazer o outro acabamento. Do outro lado. Ó, agora, eu vou passar aqui do overlock aqui. Agora, eu vou desvirar ela pra daí fazer a outra costurinha da ponta ali. E aquelas fronhas que vem junto com as coxas de cama que tem na van pra vender. Aqui, tem que acertar bem as cantinhas agora. Vou poder fazer o outro acabamento. E agora, a gente vai fazer só nos três lados. Um lado igual esse aqui, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui eu comprei pronta. Ela tem a costura só aqui assim, ó. Aqui não. Então, um lado não vai ter. Daí, a gente vai medir quatro centímetros. A costura vai ser de quatro centímetros, né? Tem que deixar bem vetinho aqui. Afinal, fica torta a costura. Tá certo? Até passar com a perna. Tá. Então, daí a gente pega a fita e vai medir quatro centímetros dos lados. Daí, esse lado aqui eu deixo sem costurar. Ó, agora aqui eu vou costurar cinco centímetros. Não, quatro centímetros aqui e quatro centímetros. Só aqui que eu não vou costurar. O certo era marcar com aquelas canetas que apagam com ferro, sabe? Mas eu não tenho. Eu passei aqueles giz. Vamos ver se eu vou encerrar direito. Mais ou menos. Eu marquei com alfinete aqui pra saber mais ou menos onde que é. Daí, aqui também tem quatro centímetros. Aqui, quem tem aquelas máquinas que dá retrocesso, é bom mais vezes assim pra descorturar. Vou gravar esse giz. Eu vou gravar esse giz. Se você consegue segurar esse giz. Não pode ver com zero. É bom. T Persão. Vamos lá, tira. Mas não pode ver com um pouco de péssiu. Estou aqui. Vamos lá. E a gente estava gostando de bateria. Estou aqui gostando de derrubar né? Um pouco de massa está bem tranquilo. Dele ro cosa? E agora vamos pôr a nossa terceira. E a gente pôr esses lados. Igual aquele que eu comprei na van, ó Igualzinho E a da van, eu tava olhando As costuras são tortas Sabe? Eles não cuidam muito quando fabricam Tá bem? Agora é só fazer a outra E fazer uma coxa pra combinar Aqui atrás é bom, né? Pra colocar, ó E é um tecido inteiro, né? Então não tem emenda, né? Isso que é o bom Obrigada a todos os seguidores Que estão assistindo os vídeos Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Todos, tchau!